Esse é o DJ Vitorone, quero ver peitar o homem Respeito original, porque cópia já tem de monte Se é disso que elas gostam, hoje o bonde tá no traje Cara de bandido, carvonhaque e tatuagem Avisa pás patricinha da alta sociedade Que hoje tá suave pelas Santa Cova Essa é a levada, no tempão de correr Esse é o pique com as bandido da goia Sota essa porra, vai! Esse é o Júlio Vitorone, meu rádio Esse é o Júlio Vitorone, seu Júlio Vitorone, seu Júlio Vitorone Que já vai! Uma banda do Júlio Vitorone Esse é o Júlio Vitorone, seu Júlio Vitorone Que você vai! É o Júlio Vitorone, tchau tem pra qual se usa D demasiado Kí imagem já tem inicia O Júlio Vitorone, seu Júlio Vitorone Essa é a levada, no tempão de correr Esse é o picar-bandido da gosta E o pinto original Essa é a levada, no tempão de correr Esse pinto original Essa é a levada, no tempão de correr Esse é o picar-bandido da gosta É Esse aqui direito do ônibus Quero que peita o ônibus Esse pinto original Porque copa já tem de morte Esse é o picar-bandido da gosta Essa porra vai Essa porra vai Essa porra vai Essa porra vai Porra, 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 vai.